Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que a gente tenha encontrado em uma paz e saúde, vamos para mais um vídeo nesse vídeo com mais uma mineradora de criptomoeda, a cripto aqui é a TRX, essa aqui é uma simuladora de criptomoeda, você vai aí poder gratuitamente a TRX diretamente na Fawcett Pay, por isso que você precisa ter uma conta na Fawcett Pay, quem é a Fawcett Pay? A Fawcett Pay é uma micro wallet que recebe pequenos valores, a maioria das falsas mineradoras desse tipo, ela aqui tem, sempre pede a Fawcett Pay, porque são pagamentos instantâneos, ela recebe pequenos valores, ok? Então você precisa ter uma conta, caso você não tenha uma conta, tem um link aí na própria descrição, no vídeo, também no primeiro comentário, tem um link e um vídeo, né, passo a passo, é um tutorial para que você que não conhece e quer ter uma conta aqui na Fawcett Pay, tem aí, tem aí o tutorialzinho aí, passo a passo, como você quer uma conta para pegar o seu endereço aí de cartão, tá? Inclusive, também, você pode aí também, fazer as vinculações dos seus endereços aí de outras extens, né, de outras plataformas aí que você tenha, como a Binance, ou então a Coinbase, e outras, né, é que seja aí, tá bom? Então, o nosso intuito aqui, é chamar aqui a King, né, King TRX, essa mineradora, e eu vou apresentar aqui um pouco, porque não tem muito mistério nela aqui não, é isso aqui que vocês estão vendo, se você quiser entender um pouco melhor, você vai traduzir aqui, aqui, mas aqui já dá para entender, ó, no seu registro aqui, com a Fawcett Pay, com o e-mail da Fawcett Pay, você vai ganhar 5 GHS, tá? Então, aqui, tá dizendo, se você não tem, né, ou, é uma conta, você clica aqui, mas aí, um vídeo aí, caso você não tenha, aqui já tem, você vai passar direto, sabe, o que você tem que fazer, é colocar e-mail, tá? Depois que você fizer o registro aqui, ah, eu não sei do e-mail que eu coloquei, você vem aqui, ó, aqui, é, a conta 7, vem aqui, aí pega esse e-mail, esse aqui é o e-mail aqui, tá bom? Aí, você vem aqui, eu vou sair aqui da Fawcett Pay, botando o dashboard, vou voltar aqui, e vou fazer uma prova de pagamento aqui com vocês na King TRX, ok? Então, basicamente, é isso aqui, ele tá dizendo aqui, né, que você, você vai criar sua conta, você vai fazer aqui, ou uma compra, né, se você quiser ganhar mais, porque você vai ganhar 5 TRX, né, aqui, ó, 5 GHS, pra você minerar TRX, né, como é 5 TRX, é 5 MHS, né, GHS, pra que você possa, aí, fazer aí, a sua mineração, e aqui, você vai fazer, né, o saque do fundo, né, o saque do seu saldo aí, tá? Iniciar agora, então, na hora que você clicar, aí, no seu, no, no link, eu vou deixar um link de referência, pra que você possa, aí, ter, né, a possibilidade de fazer seu registro, você vai cair numa tela, só pra você colocar aqui, tá? Seu, seu e-mail, Get, né, que também tem a parte de idiomas, né, que você já tem o inglês mesmo, Get Start, que vai vir pra cá, tá bom? Mas, aqui embaixo, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui, ó, aí, ela tá com 104 dias, tá com bastante tempo, né, e pagando, então, com essa quantidade de usuário aqui, ó, 51 mil, então, é uma plataforma aí que tá, é, seguindo em frente aí, tá, desde 2003, aqui, tá? Mas, isso aí, não quer dizer muito esses números, tá, pessoal, esse número aqui, o que importa é você aproveitar e sair aí, sacando, sacando, quando tiver aí, oportunidade aí, no modo gratuito, ok, pessoal? Então, depois que você pegar o seu e-mail, tá, lá, no lugar do meu e-mail, isso aqui que eu mostrei, e você dá um Start Mine, ele vai entrar dentro da plataforma, aqui, dentro do seu, né, dentro do seu dashboard, aqui você tem os menus, né, aqui o histórico da conta, aqui é o dashboard, aqui é a parte de depósito, aqui é a parte do itdraw, inicial, parte de referência, FAC, né, e aqui você tem a News, que são, geralmente, eles usam isso aqui, né, que é a parte forte, né, se quiser aí, testar a plataforma, né, você vai clicar aqui, criar um, aqui, um ticket, e mandar pra eles aí, aqui, por sua dúvida, né, aqui já tá em 2024, mas lá embaixo, aqui, na parte da nota 2023, né, não alteraram o script ainda, né, então, são pequenos detalhes, que pra quem já tá acostumado, já pega de novo, tá, bom, pra você fazer um depósito, você clica aqui, aí você vai dizer qual é a quantidade de hash que você quer, o mínimo, aqui, são 100, são VHS, né, vai dar 10 TRX aqui, tá, bom, você manda comprar, aí você vai enviar pra cá, e você aí, autoriza aqui, vai ficar aqui já, minerando aqui, tá bom, então, é, a parte de referência, né, já tá aqui o link, né, esse link aqui eu vou deixar na própria história do vídeo, e também o número quadrado fixado, pra que vocês clicarem aqui, fazer aí o seu registro, a parte do itdraw é muito simples, tá, você vai, você vai, deixa eu ver aqui, vamos pra cá, essa aqui é a parte de histórico, né, a parte do itdraw, vocês vem aqui, ó, né, um, um, é um TRX tá, tá valendo isso aqui, tá, então, você vai vir aqui, a parte do itdraw, você vai, pode ver que o mínimo, aqui, são 10, é, satoshi de TRX, tá, pra você fazer o saque, você tá dizendo aqui, ó, tá, é, você, se, se, se você não tem, né, uma carteira, pra você clicar aqui, aquilo que eu já falei, então, o mínimo, são 10 satoshi de TRX, pra você fazer o saque, simplesmente, você vai clicar aqui, ó, ele vai vir pra cá, o valor, e aqui, você vai dar um, 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 um request, tá, essa é a prova de pagamento, como vocês estão vendo aí, ó, foi pago aqui, instantaneamente, ó, ok, esse valor aqui, vamos ver na fonte space, foi pago, marca esse valorzinho aqui, ó, tá, geralmente, ele pega só esses aqui, eu acho, né, eu acho, eu acho que, 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 foi 154 aqui, então, a gente vai vir aqui, ó, você tem hash, tem hash, aqui, tá vendo, a tronscon, é, é, se você clicar aqui, vai abrir a, a tronscan, é, dizendo que, foi gerado o hash, né, pra que você possa aí, conferir, se você não quiser conferir, você vai direto aqui, na falsete pay, ó, você vai vir aqui, em, overview, aqui, ó, e dá um refresh, pode ver que, não tinha nada lá, né, agora, eu vou vir aqui embaixo, ó, king TRX, top, arm, ó, viu, aqui, ó, 154,51, é o valor, que ele pagou aqui, tá vendo, 154,51, instantaneamente, tá, e ele continua, minerando, tá, pessoal, aqui, ó, continua minerando, ok, se você quiser fazer saque, novamente, né, o mínimo, só um 10 saposte, clica aqui, novamente, ó, clica aqui, vem pra cá, e, processa, como você pode ver aqui, ó, foi pago novamente, tá, instantaneamente, e você vai fazendo isso, o tanto que, eu, geralmente, eu, mas, se a plataforma sair ontem, amanhã, ou depois, sei lá, o dia, então, aproveita aqui, quanto é grátis, e vai, fazendo o que, ó, fazendo, fazendo, indicação, tá, quanto mais, aí, as pessoas, aí, é, entrar no site, entrar pelo seu link, e fazer, aí, o seu registro, também, você vai ganhar, também, todo mundo ganha, tá, ah, mas, aí, ah, eu quero ganhar mais, né, você fazer o depósito, o mínimo, é que são 10 TRX, tá, aí, você vai ter, aí, é, uma velocidade, de, de 100 GHS, tá, bom, então, basicamente, é isso aqui, não tem mistério nenhum, pode ver, que aqui, o histórico, aqui, do it draw, né, que já foi dois, ó, e se eu vir aqui, no dashboard, ó, continua, novamente, aqui, eu fizer, aqui, ó, depósito, clicou, aqui, se eu comer, dessa tocha, ó, novamente, aqui, ó, tá vendo, ele, vai rapidinho, tá, são, são, são três saques instantâneos, tá vendo, ó, e aí, você vai fazendo, a quantidade, aí, que você quer, aí, tá bom, então, aqui, é, pra você atualizar, aqui, você clica, aqui, você tem 5 de HS, é, que você ganha, tá, minerando, o valor, aqui, no diário, você tem um profit, aqui, de TRX, de 0,01 TRX, tá, então, você tem, aqui, esse plano, que vale, por 360 dias, ela, tá, por cento e poucos dias, aí, né, então, tá, com, tá, com, tá, com, quase, aí, metade, aí, né, desses 365, ok, então, a gente, também, não sabe, qual é o dia, que vai parar, então, se você quiser, fazer, fé, aí, fica, por conta de risco, tá, bom, essa, aqui, é, a King, a, mineradora, a mineradora, de TRX, de tron, da rede tron, a King, de TRX, eu, espero, que, vocês, aí, tem, aí, um bom, aproveito, aproveito, vai, acumulando, enquanto, é, gratuito, tá, eu, geralmente, eu, deixo, aqui, um tempo, aqui, né, diariamente, aqui, ele, rende, isso, aqui, se você, também, indicar, vai, aumentar, aí, os seus ganhos, também, tá, bom, pessoal, a velocidade, no caso, tá, aumentando, a velocidade, você, vai, ganhar, também, aí, os, satoshi, de, de TRX, caso, vocês, é, deseje, participar, o link, vai, ficar, aí, na própria descrição, do vídeo, também, primeiro, no primeiro comentário fixado, vocês, aí, clicam, e faz, aí, o passo a passo, conforme, eu, farei, aí, tá, bom, se você não tem registro, aí, na Cosset Pay, eu, já, falei, que, tem, aí, no vídeo, aí, tutorial, aí, passo a passo, como, você, abrir uma conta, e, também, é, é, pegar, esses, endereço, e, utilizar, aí, nessas, plataformas, de Fausto, mineradora, tem, vários, tipo, aí, né, você, você, só, pode, usar, a, dentro, né, nessas, cripto, aqui, que, ela, tem, aqui, tá, bom, essa, aqui, é, o que, eu, tenho, é, valores, nela, né, ela, tem, outras, né, outras, o, é, outros, é, outros, é, outros, endereço, e, outras, cripto, aqui, dentro, tá, bom, então, fica, aí, mais um vídeo, aí, para que, você, possa, aproveitar, espero, que, você, tenha, sorte, e, juízo, né, não, vai, fazer, qualquer coisa, aí, mas, se, você, tem, aí, aquela, ânsia, né, de, ganhar, mais, tá, aí, você, passa, aí, é, são, 10 TRX, TRX, tá, baratinho, se, você, quiser, e, você, tem, disponibilidade, você, pode, fazer, aí, né, tá, bom, pessoal, então, fica, aí, o vídeo, espero, que, você, aí, tenha, bons dias.